O foco do programa esse ano é gestão para o acompanhamento das aprendizagens. É um dia para refletir junto com essa dupla gestora, os diretores e os coordenadores pedagógicos, porque o direito de aprendizagem do aluno é uma responsabilidade de todos. Então a gente vai fazer um trabalho muito bacana com eles, de desenvolver um plano de ação, de acompanhar a aprendizagem de perto, de uma turma piloto de cada escola. O professor junto com a dupla gestora, que é o diretor e o coordenador, vão buscar práticas que desenvolvam a leitura desses alunos, atingindo o objetivo de alunos leitores e escritores. E dessa forma alavancar, digamos assim, a qualidade da educação no município. Justamente por isso a gente acredita que a parceria Votor Antigo pela Educação é um auxílio para que essas práticas sejam qualificadas. As expectativas são as melhores. Nós queremos realmente contribuir com o município, queremos realmente que os índices educacionais melhoram e que nós tenhamos cada vez mais crianças bem preparadas para o mercado de trabalho, bem preparadas para a vida, bem preparadas para o que for que elas escolherem. A gente fica muito feliz de que o trabalho vem surtindo efeito, que as pessoas estão comprometidas e que a gente pode chegar, sim, num futuro melhor para todos.